O que é isso? Vamos ver a foto Por mais que tenha sol, tem um ventinho tão gostoso Tem as alhas que fazem sonhos E quando a gente tá na fila, tem uma sombrinha E quando a gente não faz um brinquedo Daí eu só vou ficar torrando Vamos aí? A torre Marcos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?